oi eu sou o vinicius e hoje eu quero gravar esse vídeo pintando esse biscoito aqui ó biscoito para pintar e eu esqueci do pincel então se eu tenho que pintar vou ter que crato de chá ai beleza galera ignora bagunça que tá na mesa tá ignora o importante que vamos ter que abrir isso aqui depois de cinco minutos tentando abrir esse negócio finalmente descobri que era por trás né ó meu deus mas olha o cheiro que o bicho é então eu só boto aqui e a gente vai ter que molhar ou a gente come logo só um rodizinho também bicho é bom primeiro passo peguei esse copo de água ou então vou pegar esse negócio aqui e vou aí eu vou molhar agora temos aqui a gente consegue pintar não é é mais ou menos dá para não ver então bora lá vamos a obra a cabeça até esse espelhinho aqui beleza se não pinta muito bem né mas né pelo menos temos uma parte né beleza beleza eu tentei fazer o meu máximo porque o negócio não pinta muito bem não agora vamos comer o negócio é bom a parte a parte onde tem o cachorro a parte onde tá desenhando o cachorro não é muito bom não agora vou comer a parte onde tem o corante e deixar o corante ver amarelo por último que é minha cor favorita favorito vermelha vou deixar vou deixar por segundo que é a terceira cor favorita né a segunda e vamos comer o preto que é o que eu menos gosto bem bem o preto não virou picadinho né nossa até o corante tem gosto bom hummm 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 é um pouco ruim é sério eu não quero mostrar meu rosto mas é sério se eu pudesse mostrar lava ardendo mas por hoje não consigo mostrar por que ó se eu mostrar só vai pra cá, névocê vai conseguir ok Eu não sabia desse detalhe É papel Beleza galera Eu gostei Se vocês gostaram de reagir Eu pintando esse biscoito aqui Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E fui aí Se inscrever